E aí, gente? Hoje eu vou falar sobre O Pecado Mora ao Lado, um filme polêmico da Marilyn Monroe, de 1955. Vou confessar aqui que eu nunca tinha assistido um filme da Marilyn inteiro e me incomodou um pouco. Me incomodou um pouco, por mais que eu goste de filmes antigos, os filmes antigos eu gosto, mas como é que eu vou explicar pra vocês aqui? O machismo da época aceitava e achava maravilhoso aquele jeito ali da Marilyn, mas é muito ruim, assim, é muito, não sei nem explicar, mas a inocência que tentam botar nela como se ela não estivesse entendendo nada ali das malícias do Richard Sherman ali, que ele fica falando pra ela, sabe? Então eu sei que muita gente aqui mais velha vai dizer que não, que é mentira, mas sim, eu sei que antigamente a mentalidade era essa, eu gosto muito de antigamente, mas também a gente tem que, né, concordar que a Marilyn era uma personagem muito, muito estereotipada de loira burra de verdade, porque as outras não faziam esse tipo de papel, a bonequinha de luxo, né, nenhuma dessas tinha esse, eu nunca vi nenhum papel da Audrey Hepburn, que ela é super ingênua e inocente, mas também, nossa, é o pecado, sabe? Gostei do filme, achei um filme engraçadinho, porque aí ele tá casado e faz sete anos que ele tá casado e a mulher vai viajar pro Maine lá no verão e ele tem a costeira dos sete anos, que em inglês é esse o nome do filme, que é uma vontade de trair quando chega sete anos de casamento. Aí ele fica até mostrando uns artigos que tem ali sobre isso, de um psiquiatra, e aí quem é a vizinha dele? A Marilyn, né, então é o pecado mora ao lado, e ele fica imaginando o que ele vai fazer e coisas não sei o que, e aí acaba não fazendo nada, é uma viagem, assim, eu achei bem engraçado, mas esse papel, assim, da Marilyn me incomodou um pouco, eu quero ver um que ela realmente pense, vamos dizer assim.